Olá galera Youtube, beleza? Aqui é o Gamer2 trazendo mais um vídeo para vocês galera E hoje pessoal eu estou aqui com uma possível nova série Eu expliquei no último vídeo que eu fiz uma possível também nova série Uma possível nova série aqui no canal de Monsters Legends Quem assistiu o vídeo sabe o que tem que fazer para essa série aqui crescer no canal Essa série e a outra também né Vocês já devem saber o que tem que fazer Então se vocês querem Deixa eu aproximar mais aqui Essa ai ó Essa aqui ó Se vocês quiserem mais vídeos dessa possível nova série aqui no canal É só vocês deixarem o like e se inscreverem E no último vídeo de Monsters Legends para quem não assistiu eu pedi para que chegasse a 3 likes e para continuar aquela série lá de Monsters Legends Eu pedi para que lançarem a nova hashtag É É É É Mais vídeos e para a galera que não quer É E aí pessoal E aí pessoal Vai 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 sair o vídeo de Monsters Legends E se vocês deixarem E se vocês deixarem o like vai continuar aquela de Monsters Legends Talvez Talvez o primeiro episódio Sai amanhã É E Já estou enrolando aqui Estrela 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 Eu estava Um tempão Peraí Isso Ó Eu estava Um tempão Tentando botar esse bagulho em branco aqui ó Deixa eu tentar mostrar para vocês ó Isso daqui ó Esse negocinho branco aqui, ó Pra mim não vai dar parecendo direito Porque eu tô mudando a tela Mas você vai tá gravando a tela, então Vai dar pra vocês verem Então Galera, acho que eu já tô uma poção aqui Não lembro É, tem, definitivamente tem Bom, ganhamos 10 moedas Mais troféu Que eu também não sei pra que serve E Mais uma peça de uma skin Fera, né Skin boneta, skin legal Eu vou tentar aumentar Essa câmera aqui, peraí Ó Ah, moleque Aqui, ó Esse aqui, ó Esse jogo aqui Vai ser a surpresa Que eu já expliquei no começo do vídeo Não vou explicar de novo, não Senão o vídeo vai ficar ruim Só vai ter eu falando Só não vai ter gameplay Bom, fala aí em gameplay Já tô aqui no jogo Vou tentar pelo menos chegar A trigésimo lugar E eu tenho um rival aqui Comigo, né Que é o... Ai meu Deus O carro falando, velho O carro falando O carro do ovo Vai embora, velho Vai chupar um Nossa, mano Pesado, hein Véio Não Desculpa, galera Então Peraí Aqui ficou ruim Não sei onde eu boto isso aqui Aqui Vou deixar aqui no meio A gizinho no meio Ai meu Deus Tá ruim Tá ruim, galera Tá ruim de gravar, mano Eu tô querendo gravar com facecam Mas não tá dando, velho Tá dando certo Bom Já tô aqui em... Esquece Já não tô mais em clincade Ai Deixa eu ver Tá Ó Aqui É um bom lugar Parece um bom lugar sim Ah, mas eu acho que é porque a câmera tá muito grande, galera Então eu vou deixar a câmera Mais pequena Então vocês vão ver Eu menor Ó Tão vendo Tô menor Tô menor É tardado, né Vamo lá O rei que não vai ver pra dar Hum Peraí Aí eu vou tirar aqui Vai ficar uma bagunça, né, galera Então Ó Já tô em 5, 48, 57, 55 Ó O cara é mais da... Ó, mano 5, 44 5, 55 5, 44 5, 51 5, 53 Opa O gás O gás O que que é isso? Ó Ó Ó Nossa, acho que do cara brilha, velho Você é louco, cachorro Maluco Maluco Se é zique, hein, meu Ah Ó Volta um pouquinho Um pouquinho de massa Um pouquinho Não Filho da mãe Não, cadê o mais fofo, velho? Acho que eu já passei dos 30 segundos, né? Certeza Certeza, mano Isso eu não posso... Ah Eu posso ter a chance de ganhar Masquinho de cofre Porque eu consegui concluir a missão Eu cliquei no bagulho errado Isso, cliquei no bagulho errado De novo A face canta meio bugadinha Não Deixa eu tirar isso aqui Que eu não gosto Acho que eu consegui Eu consegui Opa, tá, inicia Beleza Não sei se que tem uma Abra Consegui mais um DNA Consegui mais um DNA Legal É, maneiro Deixa eu ver Não, não vou gastar Mano, eu ganhei mais 60 moedas Ganhei mais um DNA É, pra galera lá da Espanha É, ADN É, legal Eu queria também Acho que é o pano, não sei Não sei Eu só sei que eu ainda não tô nível 1 Ó Eu consegui Vocês viram, né Que com o cofre aqui Eu consegui, mano Mais um DNA Acho muito engraçado isso aí Tipo Mó estranho falar DNA, tá ligado Então Eu consegui mais um Então Vou tentar conseguir mais Parece que é o Arcade Goalman 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 Certeza que ele vai botar um bagulho de rage Se for ele Se for E galera Eu tô achando que vai dar pra eu ganhar Pra eu pegar mais um skin É que é Ai, mas é 490 É só te assistir vídeo Então depois que eu morrer Se eu morrer Se eu morrer Eu joguei pra caraca É, mano Era pra eu quase ficar em primeiro, véi Mas o cara deu massa Pra bolinha do outro, véi Que é louco, mano Ou o cara me atraiu A skin do cara tava brilhando Eu não sei como é que faz Pra fazer isso Mas Tá, né, amigo Tá bom E galera Se vocês apoiarem Essa ideia Que eu tive De botar A minha face Linda Linda, maravilhosa É Deixe like E inscreva Mais vídeo Escreva nos comentários Mais vídeo com face scan É isso E o comentário É Tipo Se comentarem Mais vídeo com face scan É Dessas séries Mais séries O canal Eu vou trazer Eu vou trazer mais séries É claro Mas galera Primeiro Tem que ir começando assim Dois séries Primeiro Depois mais uma Depois vai Entendeu? Tem que ser assim Mas calma Não tem séries Muitas séries Aqui no canal Sejam É É só comentar Tipo É Comenta Uma pessoa comenta É Mais vídeos Com face scan Se alguém escreve E só vocês Dá like No comentário Que tem como Ou É Ou pegar E responder Continu É Mais vídeos Com Face scan Mentira Que não deu Para matar O carinha Bom Desci Para Sextagésima E pouco Opa Uh Oh guys O cara Tenta matar Sabia Nossa Que coisão Que coisão Meu Esse cara Não consegue Não consegue Né Ai Meu Girl E Daí Hum Delícia Tá E galera Para quem Não Me cede No insta Me siga Eu Irei Deixar O nome De meu Insta Aí Na descrição Vídeo Foi tudo Calculado Isso aqui É Vou deixar Aí Na descrição Do vídeo O meu Insta Beleza O nome Do meu Insta Só o nome Porque eu ainda Não sei Link Eu galera E eu vou Fazer uma Intro Muito fera Para mim Beleza Já descobri Como é que Eu vou fazer Como que Eu vou fazer Tá É Eu daqui a pouco Vou terminar o vídeo É Eu vou terminar o vídeo Aqui Cara Então galera Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueça De deixar o like Se inscrever No canal Se é novo E me acompanhe No Instagram Eu fui fazer Aquele negócio Mais um beijo